Há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo relembrando os melhores e mais hilários momentos da Dersi na televisão e cês pediram mais. Então tamo de volta com mais momentos inesquecíveis pra gente cascar de rir com a nossa eterna rainha do escracho. Fala noventistas, aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que sente muita falta das presepadas e zoeiras da Dersi Gonçalves, já capricha no like aqui embaixo. E se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E se curtiu o conteúdo, inscreva-se que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo. Digamos que a Dersi não é lá muito boa pra dar conselhos, mas quando ela quer aconselhar alguém, sai de baixo. E é bom não casar. É bom ficar de amigação, vai trepando, vai... Até... Depois... É... Casou e enjoou. A Dersi não tinha essa de esperar a hora pra falar. Nesse dia, uma moça da produção tava toda hora avisando que era hora do comercial, até que a nossa rainha se enfesou. Pô, velho e vergonhoso. Com cleptomania? É duro. O que você tá querendo, mim? O que ela tá querendo? Autógrafo. Hã? Não, ela tá querendo lembrar. O quê? Ela saiu correndo. Acho que ela foi mijar. Fala o que você quer de uma vez. Irreverente que só ela, ao completar 100 anos, deu uma entrevista em cima do túmulo que preparou pra ela mesma. E, claro, não deixou de exalar sinceridade. Se você pudesse congelar o tempo, pra que você nunca se acabasse, pra que nunca essa matéria acabasse, você faria isso? Muita gente diz que o Faustão não deixa ninguém falar. Mas com a Dersil, o buraco é mais embaixo. E aí de quem tentar impedir ela de extravasar. Você, se você é... Vamos cuidar com essa bengala aí. Para com isso aí. Custou caro essa bengala. Essa bengala custou caro. Pera aí, p***a. Eu venho de longe, p***a. Veio de longe essa bengala e já vi que eu tomo uma bengalada aqui. Quem me deu foi ele. Cada uma mais linda do que a outra. Quem me deu uma bengala e eu tomo uma bengalada. Mas eu quero mudar de assunto, p***a. Eu quero falar a verdade. Onde é que eu tava? Tamo aqui na TV Globo. Tamo aqui na TV Globo. Aqui no Teatro Fegues. Nós estamos conversando o seguinte. Cada um se festa do jeito que quer. É mole, bicho. Ai, me mijei toda, amiga. Pô, vou fazendo xixi. Pô, foi mal. Desculpa aí, valeu. Em 2001, subiram ao palco para anunciar o prêmio do VMB, Dersi Gonçalves e João Gordo. Logo após tomar uma bordoada do chorão e deu nisso aí. Explique para a rapaziada que raio é esse maldito democlipe. Democlipe? Eu também não sei que p***a é essa. Eles não querem o que é bom. O bom disco. O bom disco. Não é dessa rapaziada não, mas eles perseguem os filhos da p***a. Dersi Gonçalves. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Manda ele tomar no c***a. E até quando era para falar de assuntos complicados, como o câncer que ela venceu, Dersi não perdiu o rebolado. Câncer, para mim, foi muito bom, sabia? Teve um lado bom. Muito bom mesmo. Porque até o negócio, ninguém pode só comer doce de coco. Você tem que comer de vez em quando umas merdinhas. Para você valorizar o doce de coco. E quando o assunto era pratos prediletos, ela só não gostava de coisa chique demais. O bom mesmo é comida da roça. Essa sabe das coisas. É uma comida da roça. É uma comida da roça. É uma comida da roça. Mas não é essa frescura bonita dessa maneira. Ah, mas não interessa. É, mas não é só o prazer de uma boa comida que agradava a Dersi. Isso aí vai um pouquinho mais além. A coisa melhor do mundo é comer. Para mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também. Cagar é bom. Ah, cagar é ótimo. Me dá uma licença. Eu vou cagar. A Dersi também não tinha lá muita paciência com as perguntas bobas. Quem vai para o espetáculo de Dersi é para rir? Mas é claro que sim. Sem rir você não consegue nada. Porque para chorar já basta a vida que você leva. E definitivamente não fazia média com ninguém. E de Campina Grande? Você já veio aqui e tem que recordações? Eu não tenho recordação nenhuma. Não estou lembrado não. Aliás, a Dersi adorava dar entrevistas. Desde que as perguntas sejam boas e construtivas. Caso contrário, sai da frente que vem chumbo. Dersi, na sua opinião, o tamanho do documento? Eu acho uma falta de assunto danado. Até o de vocês agora eu acho uma falta de assunto danado. Eu acho que vocês estão muito babacas. Eu acho que vocês deviam perguntar outras coisas. Esse negócio de sexo você sabe fazer melhor do que eu. Mas quando a pergunta já vem na brincadeira, ela, claro, embarca na zoeira. Apesar de você ser gostosíssima, eu queria saber se você pretende fazer mais alguma plástica. Tu é tarado, sabe? Por você. Eu não sou um taradinho. E a Dersi era imprevisível não só nas entrevistas. Quando atuava também. Como nesse dia em que rasgou o script no Sai de Baixo. Esse lance de mostrar os peitos virou uma marca registrada da Dersi. Mas não é pra ficar pedindo isso toda hora pra ela, não. Deixa eu ver. Que lindo, gente. Você sabe que de repente tá mais bonito que o D'Agal. O D'Agal tava meio caidinho, não tava? Eu não vou mostrar porque fica abacalhado. Tá, vou mostrar porra nenhuma. Tá pensando que isso aqui é o quê? Mãe Joana, minha filha? Não é não. Não é não. Uma perda de tempo. E será que a Dersi gostava de música? Olha a linda imagem de mulher. Eu gosto de música romântica, seresta, né? Quando de repente tô fazendo um funk, punk, será que p*** é essa? Cobra com cobra. Cobra com cobra. No fim das contas, a Dersi se foi com a mesma coragem que mostrou em vida. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu não tenho medo da vida. E até hoje ela faz muita falta. Mas a sua presença, a sua garra e leveza jamais serão esquecidos. Seus raios iluminam toda a estrada. De nós havemos de passar. Acabou. Mas e você? Se gostou de relembrar esses momentos marcantes e divertidos da Dersi? Se vocês querem um outro vídeo dessa série, comenta aqui embaixo. Se faltou algum momento, escreve aqui embaixo também. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha com a galera toda. E se for novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu tô deixando aqui ao lado a primeira parte, o primeiro vídeo que eu fiz. É só clicar aqui com mais momentos hilários da Dersi. E também do Clonovil. Se você curtir, é só clicar aqui ao lado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi. Valeu.